Ó, ó, oi, Bruninho, gostei dessa camiseta, cara. Gostei, porra, é de basquete, né? De basquete, você não curte isso. Pô, você curte basquete, parça? Cara, sinceramente, não. Você não corre? Mas é só você curte o estilo. O estilo eu gosto muito do estilo. O estilo da roupa é da hora, né? Cara, eu tenho uma teoria que eu acho que o negão, ele tem muito mais estilo que o branquelo, né? Você não concorda? Você acha? Eu acho que a gente que é mais moreninho, mais pardinho, a gente tem mais estilo que o branquelo aí do sul. Mas eu, 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 né? Eu prefiro, sou mais fã dessa cultura, entendeu? Mais drip. Né? Então você curte gangue. Você é um cara do crime. Que isso, Brunão? Que isso, cara? Que isso? Hoje você vai aprender a melhor técnica que existe pra você ter assunto com uma pessoa chamada técnica da árvore. Vou te explicar pra que serve essa técnica. Você vai falar, caralho, é a técnica da árvore, é uma técnica milenar. Não é milenar. Eu, eu que inventei. Então, né? Eu não tô há milênios, né? Não posso falar isso. Então é uma técnica foda. Que eu inventei, que eu testei, que é pica pra caramba. Então fica nesse vídeo que você vai aprender a ter assunto de verdade nunca, nunca mais. Vai te faltar assunto com uma mulher ou com uma pessoa que você for conhecer. Vamos pro vídeo. Cara, lógico, irmão. Ah, deixa eu fazer a sininha aqui. Ô, Bruninho. Oi. Deixa eu te falar, você já se inscreveu no canal, cara? A gente tá com uma meta de 4 milhões em 3 dias e meio. Não, tá ligado. Eu faço parte desse bagulho, mano. Você tem que se inscrever e passar no grupo da família pra se inscrever também. A gente vai chegar em 4 milhões e meio de inscritos em 10 dias e meio. Então vocês têm 3 dias e meio pra fazer isso acontecer. Eu acredito que vai dar, tá? Cara, a esperança é a última que morre. Então se inscreve. Agora, não é brincadeira, se inscreve mesmo. Cara, de verdade, se inscreve de verdade. Deixa um like, pra você é muito simples. É só mover o teu dedinho para o joinha e ajuda a gente pra caramba, motiva a gente. Comenta, cara. Ah, Fê, mas eu não sou um cara que comenta. Tem aqueles comentários que assim, eu não sou de comentar, mas agora eu quero falar e acaba elogiando alguma coisa ou me xingando também. Mas não, não é pra me xingar, cara. Elogia, fala alguma coisa. Se quiser me xingar, pode xingar também. O que importa é engajar. Fala comigo, conversa. Isso aqui é uma conversa, isso aqui é uma comunidade. A gente tem que conversar pra eu me motivar a trazer cada vez mais vídeo. Eu não vejo ninguém colocando sugestões de vídeo, por exemplo, no canal. Sabe, isso aqui tem que, vocês tem que me ajudar. Porra, Fê, ensina conversa. Eu ensino conversa, vocês falam. Cara, vocês elogiam pra caramba. Porra, Fê, aqui do caralho, o áudio do caralho, a gente sabe que nós é bom. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. A gente tá aqui pra te atender. Então escreve aqui nos comentários uma sugestão de vídeo que eu quero te ajudar, cara. Você não tá ajudando nessa relação. Tem um gatilho que se chama reciprocidade. Eu agrego pra você e você me fala o que você quer pra eu agregar mais. Nem tá justo essa relação. Tá entendendo? Tá desequilibrado, cara. Tem que ver isso aí. Mas não importa. Então faz tudo isso que eu falei. E também me segue no Instagram, é arroba fealvis sn. Que lá nos stories, todos os dias, caixinha, é de lei, é sagrado. A gente ama o que faz. Muita caixinha de perguntas. E eu respondo, entrego mesmo. Porque fica 24 horas, sai do ar. Então veja o Instagram e me segue lá que ajuda pra caramba também. Eu tenho certeza que você tem Instagram. Se não tiver, temos um grande problema. Vamos pro vídeo de verdade agora. Falar de assunto que é um tema que eu gosto do mundo. Aí, cara, eu te falo agora. Olha só. Bruno. Apple. O que que te lembra Apple? iPhone. iPhone. O que que te lembra iPhone? De sociais. Mídias sociais. O que que te lembra mídias sociais? O meu trabalho. Seu trabalho. O que que seu trabalho te lembra? Dinheiro. Dinheiro. Vamos mais. Mais fundo. O que que dinheiro te lembra? Liberdade. Viajar. Tempo. O que mais? Tempo. A gente tá com quem eu quero. Pessoas que eu amo. Não é família. Porra. Você entendeu como você cavou fundo e a gente partiu de um iPhone? Foi rápido. Foi de zero a cem muito rápido. Você é um cara bom de conversar com as pessoas. Tem assunto. E é exatamente essa técnica da árvore. Porque pensa que o tema principal de uma conversa é como o seu iPhone. O iPhone foi um exemplo, tá? Mas pensa, o tema principal de uma conversa é uma árvore. Pra baixo da árvore cria raízes. A árvore é muito maior do que ela aparenta ser. Você só vê a superfície que tá acima da terra. Pensa que abaixo de um tema sempre vão existir sub-temas que faz você lembrar de alguma coisa relacionada. Antes de falar exatamente sobre essa técnica, eu tenho que falar uma coisa que vai somar muito e vai ajudar muito a virar uma chavinha na tua cabeça. Não precisa falar mais de iPhone. Tem muito cara que reclama pra mim que não tem assunto e não vive. Não tem bagagem, não tem experiência, não sai do quarto. Então lembra, eu te falando isso, toda vez que você lembrar eu vou estar lá dentro da sua cabeça te maltutando essa ideia. Para de querer buscar assunto sentado no seu sofá e trancado no teu quarto. Conversa é trocar experiências, trocar bagagem. Então você precisa de algumas coisas pra você ter mais assunto na sua vida. Primeiro, viva, tenha experiências, faça coisas novas, aprenda habilidades novas. Segundo, aprenda com as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas, a observar os detalhes, tudo que a pessoa tá te contando. Se entrega na história dela. Não seja arrogante ao ponto de pensar que uma ideia, que uma história não é legal, que só a sua é boa. Tem muita gente que pensa isso, né? Não pensa isso, não seja esse julgador. Seja um cara que sabe escutar uma pessoa e aprender com o que cada pessoa tem pra ensinar. Todo mundo tem algo pra ensinar pra você. E por último, cara, de mentalidade. Porque eu quero passar rápido na mentalidade. Para de ficar brincando de batata quente, principalmente com a mulher. Você vai entender o que eu quero dizer agora. Você fala um assunto porque você acha um assunto na sua cabeça e você passa a batata. Como se a liderança da conversa tivesse pra mulher agora. Então você tá conversando com a mulher, você fala um assunto e fica em silêncio esperando ela continuar, esperando ela puxar. O homem não tem que esperar nada. Já falei, já briguei, vou ficar falando até você entender. O homem sempre que tem que ser o cara proativo que lidera uma conversa. Sabe por que eu não tenho medo da conversa ficar em silêncio ou o assunto acabar? Porque até ele liderando sou eu. Quem tá liderando a conversa sou eu, por isso que eu não tenho esse medo, cara. Você não deve ser esse medo se você estiver liderando. Lidere, seja o cara que guia o rumo da conversa. Acabou o assunto, muda pra outro. Ficou em silêncio? Tudo bem. Respira, pensa e volte a pensar. Pergunte, faça mais perguntas se interessa. Você que mantém a liderança. A mulher acha muito atraente, acha muito sedutor um cara que guia. Ela não tem que fazer nada. Ela só tem que relaxar e curtir, acompanhar teu assunto e responder, interagir. E se você fizer tudo certo, com certeza no meio do assunto não vai ter mais silêncio. Porque ela mesma vai puxar. Só que agora, o que eu quero te ensinar é a técnica da árvore. Essa técnica aí, que é a nossa técnica que a gente não pode chamar de milenar, mas é uma técnica minha que eu criei. Que consiste em você ramificar os temas pra você sempre ter muitos assuntos. Eu fiz esse exemplo com o Bruno e é um exemplo muito básico pra você sempre colocar na cabeça que de sempre de um arquivo, um assunto é como se fosse um arquivo, sabe? E quando você abre esse arquivo, tem muitas pastas de subtemas que aquele arquivo principal te lembra. Não tenha medo de deixar o fluxo das ideias fluírem. Pega um outro tema, sentiu vontade de falar? Fala. Então, por exemplo, você tá conversando com uma mulher e você pergunta pra ela pô, da onde que você é? E ela fala, eu sou de Florianópolis. Pô, que bacana. Então você, assim como eu, gosta muito de praia. Tente adivinhar coisas. Sugestione os subtemas. Aprenda a fazer perguntas. Pergunte muito. Cara, você tem que ser o cara que em uma conversa é o cara que fez muito mais perguntas do que a outra pessoa. Você vai aprender muito mais e coletar muitas informações sobre essa pessoa. Então, se você sabe fazer perguntas de verdade, você vai coletar o máximo de temas possíveis pra você ter milhares de subtemas pra ouvir ou pra falar. Então, se a mulher falou que mora em Floripa, a primeira coisa que eu posso falar é pô, então você, assim como eu, gosta de praia, gosta de cachoeira, gosta de esporte. E ela fala, é, não gosto tanto de cachoeira, mas eu gosto muito de trilha. Pô, que bacana, velho. Eu também curto muito trilha. E achei um ponto em comum. É nesse assunto que eu vou ficar um pouquinho, mas não vou deixar saturar. Assim que eu lembrar outro subtema daquele assunto principal, eu já vou mudar. Mas deixa eu te falar, te contar uma história agora de uma trilha que eu fui, inclusive. Aí você conta a história da trilha. Sobe dopamina, bota emoção. A emoção dela vai estar no talo. E você, pô, já fez uma trilha muito louca, assim, uma aventura muito doida. Não, já, não sei o quê. Espera a resposta. Depois que ela der a resposta, você pula pra outro subtema. Meu, sabe o que me ajudou muito nesse negócio de trilha? Foi ter disciplina, sabe? De acordar cedo, de ir fazer. E eu percebi fazendo trilha durante essas minhas práticas, que eu sempre queria chegar no objetivo final. Mas depois, ao longo de muito tempo fazendo trilha, eu percebi que o que importa mesmo, o que é mais divertido, é a trilha. É o processo igual a vida. Nossa, que foda, você é muito inteligente, que cara incrível. Cara, você entende que você tem muitos subtemas dentro de um único tema que você pode usar numa conversa pra sempre ter assunto com uma pessoa? Se você aprende a ter esse feeling, esse timing de pensar rápido e mudar sem medo, você domina totalmente a conversa e nunca mais te falta assunto. O problema é que você é muito apegado ao erro. Você não quer errar. Você fica buscando o assunto perfeito pra conversar com a mulher e o assunto perfeito não existe. Quem faz o assunto perfeito é você. Se você tiver uma vibe super boa, perguntando pra ela, você acredita em vida extraterrestre? E se ela achar que ela pergunta muito pertinente com a vibe que você passar, ela com certeza vai se perder nesse assunto com você. Eu já cheguei em mulheres e fiz perguntas bizarras em ambientes totalmente inóspitos. E deu muito certo, provando que você precisa com o seu corpo, com a tua linguagem corporal, com o teu tom de voz, mostrar interesse, mostrar entusiasmo pra pessoa. E quando você demonstra entusiasmo e vai trocando de tema e vai liderando a pessoa, ela flui com você e vai embora onde você quer levar ela. Uma mulher, anota essa frase, uma mulher tá louca pra pegar na mão de um cara líder e ser guiada. Anota essa frase que você nunca vai esquecer. Então lembra, quando você estiver conversando com a mulher, ela não tá preocupada em que assunto você vai falar. Ela só tá preocupada se você realmente ter confiança naquilo que sai da sua boca. Então pra você falar um assunto, não importa a merda que seja, pode ser de merda a porra do assunto. Se você falar com muita convicção, com muito entusiasmo, com leveza, com naturalidade, sem desespero, sem pressa, sem medo de errar, meu Deus do céu, ela vai ser guiada por você. E se você consegue guiar uma conversa, você não tem problema nenhum em jogar a tua intenção pra ela. Porque você vai deixando ela relaxada, ela à vontade, ela vai sentindo emoções, vai trocando de assunto, vai fluindo. Daqui a pouco ela tá 100% relaxada, você tá demonstrando intenção e ela tá aceitando super bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeozinho mais... Rápido, só pra dar um insight, que eu tive um insight aqui, eu falei, vou dar pra rapaziada. Não, peraí. Vou entregar o conteúdo pra rapaziada. Tamo junto demais, vamos dominar o jogo e... É isso, obrigado. Aceler... Ih, caralho...